A programação da 23ª Conferência Nacional da Unale, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, ocorrerá em dois hotéis localizados na área central de Salvador nesta quarta-feira. No segundo e terceiro dias, as atividades serão sediadas pelo Centro de Cultura Cristã da Bahia. Os painéis e palestras agendados serão realizados de forma simultânea. No segundo dia de evento, o destaque é a participação da ministra da família, Damaris Alves. Ela vai apresentar o relatório das cinco reuniões regionais que antecederam a 23ª Conferência da Unale. No segundo dia de evento, haverá ainda o encontro de delegações estrangeiras. A reunião vai tratar de temas relacionados ao trabalho dos legisladores da América Latina. A reunião da Unale também oferta atividades para os servidores das assembleias. Na Casa Legislativa Baiana, nesta terça-feira, teve reunião da FENALI, Federação Nacional dos Servidores do Poder Legislativo. Este representante de Roraima destaca a importância do encontro. Se trata de uma troca de experiências profissionais para os servidores. Nesses temas são debatidas questões mais relevantes no que tange às atividades profissionais, valorização, tudo o que envolve o servidor e o seu ambiente de trabalho. Mais uma vez, a equipe de cerimonialistas da Assembleia Legislativa de Roraima participa da organização do evento. Há mais de 10 anos, o cerimonial da Assembleia do Estado de Roraima é convidado para participar da solenidade, da organização do evento da Unale. Então, a gente está aí junto com Santa Catarina, Minas Gerais, Goiânia. Então, para a gente é uma experiência maravilhosa. Só aprendemos, além de estarmos acompanhando os nossos deputados, a gente faz parte desse seleto grupo de cerimonialistas. Para a gente é uma grande honra. No terceiro e último dia, será formada a mesa diretora da Unale para o próximo bienio, assim como será feita também a escolha do novo conselho e secretários. Na ocasião, também será anunciada a cidade que sediará a conferência em 2020. Abonne-se. E aí E aí E aí E